As sequelas causadas pela chikungunya tem trazido ainda muito incômodo às pessoas. A nutricionista Kiusi Rosa nos enviou um vídeo com algumas dicas para superar a doença. Vamos acompanhar com atenção. Me pediram dicas de alimentos para aquelas pessoas que já estão com chikungunya. Eu diria que a principal dica para essas pessoas é manter seu organismo muito bem hidratado. Abuso do uso de líquidos, água, água de coco, sucos naturais, chás. Alguns chás diuréticos são muito importantes para aliviar as dores nas articulações, como chá de cavalinha, de salsinha, de alecrim. Existe uma planta medicinal que tem um poder anti-inflamatório excelente, que é a unha de gato. Outra planta anti-inflamatória é a canela de velho. Vocês podem fazer o chá na infusão e fazer o uso. Algumas vitaminas são importantes, como a cianocobalamina, que é conhecida como vitamina B12. Essa vitamina está presente nas carnes vermelhas, nos frangos, nos peixes, nos ovos. Pode ser feita também a suplementação, para aqueles que forem veganos ou vegetarianos. Um outro alimento excelente nesse período é o inhame. Pode ser consumido ou na forma de suco ou de sopa. Esse alimento tem um poder depurativo natural excelente, para vai ajudar a combater a inflamação do corpo, quando aquele período que o vírus está percorrendo livremente ali pela sua corrente sanguínea. E eu diria que o mais importante é ter uma alimentação mais limpa, mais saudável possível, evitar o uso de gorduras em excesso, açúcares, álcool, que tem uma ação inflamatória no nosso organismo, evitar industrializados, processados, comer bastante fruta, bastante verdura, e se hidrate bem, que você vai conseguir passar por esse período. É isso aí, colocar em prática as dicas da Nutricionista Kiyose.